Lucas Campos, o que o Sandy faria se visse uma mulher jogando comida fora? Olha rapaz, acho que de todas as perguntas que eu já recebi, essa foi definitivamente a mais difícil. A gente sabe que o Sandy adora mulher, ao mesmo tempo que a gente sabe também que ele adora comida. E ele odeia desperdício de comida pelo fato dele ter passado fome. Agora, se ele visse uma mulher jogando comida fora, ia depender, a mulher é gostosa ou não. Se fosse uma mulher gostosa, eu acho que iria conversar com ela, explicar, moça, não jogue comida fora, não sei o que lá. E aí eu bater nele, ele ia morrer porque ele não bate mulheres. Agora, se fosse uma mulher feia, acho que ele, sei lá, simplesmente xingaria ela e falaria, sua gorda, feia, filha da puta, não jogue comida fora, sua maldita, algo assim. Eduardo, você gostaria de dublar alguém de One Piece? Se sim, quem? Cara, gostar de dublar, sim, até gostaria de dublar. A questão é que não sei se a minha voz se adaptaria, eu sempre tive vontade de dublar o Zoro, mas eu pegaria muito nas pronúncias. O seu nome mesmo, eu não consigo pronunciar. Eduardo Martignone, 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 acho que é Martignone, Eduardo Martignone. Não lembro se é assim que se profissiona quando eu tenho G e N. Deve ser, é italiano esse sobrenome? Acho que é, né? Enfim, eu gostaria de dublar o Zoro e, sei lá, só porque é o Zoro. Acho que é o Zoro. Quem não gostaria de dublar o Zoro? A questão é que eu não sei se eu levo jeito pra dublagem. Por mais que você queira, não é alguma coisa assim, ah, eu quero fazer o Zoro. Nossa, eu vou fazer o Zoro. Acho que é uma coisa muito de jeito, assim. Você tem que ter um treino, tem que ter a DRT, né? Eu ia falar DST, não é DRT, se não me engano, pra você. Tem que ser um ator de verdade pra dublar. Então é muita complicação. Agora, querer? Até quero, né? A gente, o pessoal teve um negócio da FanDub aí, que rolou. Até me convidaram pra participar, mas aí começou a enrolar muito. Eu falei fora, falei, ah, não dá, cara. Você quer fazer? Vamos fazer. Se começar a enrolar, tchau. Não vou nem me envolver. Mas tem um vídeo meu aí pela internet, se você procurar eu fazer numa dublagem do Zoro. Dá uma olhadinha aí, que em algum lugar você acha. André Borges, você acha que as outras pessoas que foram para a Grand Line depois do Ruffy também encontraram a Laboon? E se encontraram, o que elas devem ter pensado quando viram o lindo símbolo do bando dele? Bota lindo nessa coisa, hein, rapaz? Eu acho que assim, as pessoas foram para a Grand Line, sim, depois dele, com certeza. Como é a única rota pra você chegar na Grand Line, é por ali, só descendo a reversa muito fora, a marinha que consegue pelo Campbell. Eles encontraram, sim, a Laboon, viram aquele símbolo maravilhindo. E, cara, pelo fato dele já ser um pirata famoso, o pessoal deve ter pensado, falou, nossa, foi aqui que a rota começou. Fico imaginando o Bartolo, meu, que era a tiete, que é a tiete do Ruffy, né? Quando ele encontrou a Laboon, que ele viu o símbolo do chapéu de palha, acho que ele deve ficar... Oh, o Ruffy sem pago passou por aqui, que não sei o que lá, olha, ele deve ter feito amizade com a Laboon, acho que deve ter, eu falei lá, mais pra frente mostrar um flashback dele conversando com o Crocos e pagando, chupando um ovo lá do Luffy, né? Porque ele paga papo do Luffy. Então acho que as pessoas chegaram e viram, nossa, foi aqui que a rota começou, então a gente vai atrás dele, vamos derrotar ele, vamos ser mais foda que ele, ou simplesmente vamos procurar outro caminho, porque eu realmente não quero bater de frente com ele, já que o Ruffy do chapéu de palha é um gigante de 8 metros e que mata todo mundo, né? Porque essa é a visão que tem dele. Pessoal lá de Dressa Roça lá do Coliseu, não, porque o Ruffy tem 8 metros de altura, ah, o Ruffy tem 8 metros de altura. Gustavo Fernando, tem acompanhado o anime? Se sim, o que está achando da animação e o que espera dessa saga nele? Sim, cara, apesar de não ter o mesmo tesão que antigamente por acompanhar o anime, já pelo fato de eu estar acompanhando o mangá, eu tô acompanhando o anime sim, eu tô achando que a animação tá boa, os efeitos sonoros estão legais, tô gostando bastante da iluminação, o sombreamento que eles estão fazendo, pelo fato de eu fazer algumas pinturas eu reparo muito nisso, e não tá me deixando decepcionar por enquanto. Eu realmente espero que continue assim, acho que pelo fato de ser uma saga que é uma saga foda, há muito tempo a gente não tem uma saga de grandes destaques e grandes batalhas tudo ao mesmo tempo com a Alabasta, assim, ou Enias Lobby, Skypie, acho que não teve tanto o Thriller Bike, mais ou menos, a Reduciditões, tchá pra lá. Então, assim, eu espero muito dessa saga, espero que ela seja muito boa em quesito de animação, pra condizer com o mangá, que o mangá tá sendo muito bom. Espero que eles não coloquem muitos micro fillers, senão vai estender demais, assim, coloca um micro fillersinho, alguma coisa assim, até engraçadinha, legal, mas estender demais eu acho que já fica meio chato e, sei lá, eu tô gostando bastante da animação comparado ao que a gente via, esses dias eu tava assistindo, reassistindo One Piece, cara, evoluiu bastante e isso me agradou, quando a gente acompanha semanalmente a gente não percebe, mas quando a gente tá no semanal e a gente vê desde o começo, você vê a evolução que teve e você fala, caralho, que foda. Então eu tô gostando bastante, espero que continue assim me agradando, apesar de eu não ter aquela coisa tipo, nossa, eu preciso assistir, mas eu gosto de assistir de vez em quando quando eu tô sentando pra fazer assim, ah, vou sentar, vou assistir um episódio de One Piece, é bem legal. Vitor Baldassin, eu sempre achei o Viper muito foda, você acha que ele se daria bem no mar? Pois ele lutou firme contra o Enel e não perdeu tão fácil. Apesar de muitas pessoas falarem que o Enel é um bosta porque perdeu pro Luffy, cara, o Luffy só ganhou por causa da borracha, se não fosse de borracha ele tinha se fodido pro Enel, o Enel é foda para caralho, o Enel é demais, sensacional. O cara conseguiu bater de frente com o maluco que muita gente aqui no mar, né, porque a gente tá em One Piece aqui no mar, ah, vamos para o One Piece, vamos conquistar o One Piece. Então assim, eu acho que ele realmente se daria muito bem, já que a gente viu que muitas pessoas no mar azul não conseguem bater de frente com o Kizaru e a gente pode comparar o poder do Enel com o poder do Kizaru, se você for analisar, é bem equivalente assim, equiparando. Ele se daria realmente muito bem porque o Viper é foda, apesar de muita gente nem lembrar de quem é o Viper, ele é realmente foda. Ele conseguiu bater de frente, ele foi até a última, tomou a porrada e ainda assim resistiu. Então ele estaria bem e estaria entre os poderosos aqui do mar, eu tô me sentindo no mundo de One Piece, ele estaria entre os poderosos do mar azul de One Piece, sim, ele estaria muito bem e é isso aí, estaria bem. E é isso aí galera, o vídeo fica por aqui e se você curtiu, não esqueça de deixar o seu joinha aí embaixo aí, compartilhar para os seus amigos e se inscrever no canal caso seja a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e espero encontrar você mais vezes, hein? A gente se encontra no próximo vídeo, tchau!